Música Não há mais desculpas que você vai ter que me entender Não vou olhar pra trás, procura bem, não me freio Chegou a hora de conversar Percar a voz em seu lugar Vem cá viver sem recordar jamais E se a saudade me deixa malhar Deixar o tempo tentar te apagar De brincadeira trocada sem saber o que dizer Espera a voz de sua voz e você nem me atender É ao menos pra dizer Que ao não voltar Eu não tenta me entender Eu não sei nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Eu deveria ser teu voz grande Eu já queria te dizer Quando mais eu tempo, mais eu tempo Eu não sei viver Quem é você Eu sempre venho Quem é você É difícil de acertar É conversar do cérebro É tentar encaminhar É sempre que quer se amar Não se importa com você E acordar sozinho E ouvir o som da sua depressão Chegou a hora de conversar Acreditar Que pode ser Melhor assim E ouvir o som da sua depressão Não se importa com você E ouvir o som da sua depressão E ouvir o som da sua depressão Que a gente vai ter O som da sua depressão É a chance que eu vou ter Espero que você morra Ah, pois Seu encadivado Nada sem saber o que dizer Me espera agora que só nós, que só nós são todos Vem ao menos pra dizer que não vai voltar Não vai deixar me entender, eu não vi nada pra você Eu não queria te deixar em paz, eu já sei mais Eu não queria ver se é você, eu não queria ver se eu sei Mas eu não vai deixar me entender, mas eu não vi nada pra você Eu não queria ver se é você, eu não vi nada pra você Eu não queria te deixar em paz, eu já não sei mais Eu não queria ver se é você, eu não queria te esquecer Só tanto mais eu tenho, mas eu não vou Eu não sei viver sem ter você Eu não quero te ver se é você Não sei viver sem ter você Preciso atender, atender, atender A justiça A justiça A justiça